Na manhã de hoje, o prefeito Alexandre Arraes reuniu assessores e alguns membros da AEDA e nomeou a renomada educadora Maria Ramos Muniz como a nova diretora da AEDA. Como a nova diretora da AEDA. Como a nova diretora da AEDA, como a nova diretora da AEDA e o prefeito Alexandre Arraes reuniu com a nova diretora da AEDA e o prefeito Alexandre Arraes reuniu com a nova diretora da AEDA. Ela está plenamente consciente do que a gente está assumindo e nós queremos aqui dizer para ela que além dela estar assumindo, a gente está dando umas condições de trabalho para ela. Dessas condições de trabalho, isso significa dizer que ela está assumindo a autarquia com carta branca para gerenciar, para manifestar isso aqui. É de conhecimento de todos os problemas existentes aqui dentro, que já vem de um passado longo, na verdade não é de um passado recente, mas de um passado muito longo, e que a gente tem a missão, um dever de um outro jeito de tentar corrigir ou então tentar amenizar esses problemas existentes. Quando nós assumimos a prefeitura da AEDA, nós procuramos colocar ela no rumo das coisas da legalidade. E com a AEDA como membro do poder ponto municipal não poderia ser diferente. Sabemos que a luta é árdua, sabemos que a luta é grande, mas vamos trabalhar no sentido de resolver. Essa é a nossa missão que o povo da AEDA nos concedeu, exatamente para que a gente possa corrigir os rumos e as distorções da administração pública, seja ela provocada, seja ela oriunda de onde quer que venha. Nossa missão é tentar corrigir, tentar diminuir essas distorções. Talvez não tenhamos o tempo suficiente para fazer o que desejamos, mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos fazer a coisa certa. Enquanto aqui estivermos, vamos fazer a coisa certa. A dona Maria Ramos está assumindo, queria elogiar o trabalho que foi feito de Gabriela, juntamente com sua equipe, enquanto ela esteve à frente aqui, pequeno tempo que ela esteve à frente, mas, infelizmente, por motivos pessoais dela mesma, ela resolveu não assumir isso, não seguir em frente nessa empreitada. Nós estamos aqui com a portaria número 013, barra 2014, prefeito do município de Araripina, do estado de Pernambuco, senhor Alexandre José Alicarra, no uso das atribuições que ele confere, inciso 2, do artigo 61 da lei orgânica do município de Araripina, resolve, artigo 1, nomear a senhora Maria Muniz Ramos, portadora da cédula da identidade 601.649, são SSPPE, e do CPF 019.486.284-49, para o cargo em comissão da diretora-presidente da Autarquia Educacional do Araripiaeda, da administração indireta da Prefeitura Municipal de Araripina. Artigo 2, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em contrário. Artigo 3, publique-se, cumpra-se, gabinete do prefeito, Alexandre José Alicarraes, prefeito do município de Araripina. Quem quiser trabalhar, eu não tenho questão de muda, eu sou lá no Belter, não. Para mim, é quem realmente quer trabalhar, para mim vale um bom profissional, aquele que realmente quer, inclusive até pelo sentimento de pertencimento a essa cidade, que é um patrimônio de Araripina, não só de Araripina, mas um patrimônio do setor do Araripino. E a gente precisa, até pelo sentimento de pertencimento, querer resgatar essa história, querer dizer, não, nós somos capazes, porque como é que a gente cuida de uma determinada instituição e deixa ela entrar um barco afundando? Não é assim. Eu acho que completa cada um de nós, tendo essa vaidade, esse orgulho de dizer, eu vou trabalhar para levantar essa imagem, essa imagem que não está boa, mas que a gente vai dizer, a partir deste momento, nós vamos é fazer essa história.